Vão para o ator! Vão para o ator! Vão para o ator! Apareceu a carona! Vão alheios? Vamos sair daqui. Os militares lançaram uma ogiva. Vai matar os dois. Até que não é uma ideia. Dez. Nove. Oito. Sete. Dois. Três. Dois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nível de radiação altíssimo Reage, Grandão, reage Morreu Seu desejo se realizou, Mark A CIDADE NO BRASIL